Venho aqui trazer uma grave denúncia a respeito de doentes renais crônicos às dezenas de pessoas que estão sem receber os medicamentos essenciais para o tratamento dessa doença grave, pessoas pobres submetidas a hemodiálise nos serviços públicos de saúde da capital de São Paulo e do Estado rico da nação brasileira que estão passando por risco de morte, porque desde dezembro esses medicamentos não chegam ao serviço de saúde para tratar essas pessoas. Isso é uma violência, senhor presidente. Já fui ao Ministério Público naquele Estado, também ao Ministério Público, a sessão paulista do Ministério Público Federal. Estou com um requerimento de pedido de informações e de providências imediatas ao Ministro da Saúde. Já procurei os órgãos de saúde do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo e, lamentavelmente, até hoje, desde dezembro, esse problema não encontra uma solução para salvar vidas de pessoas pobres. Existe esse medicamento no mercado com abundante quantidade, mas são pobres que vivem do benefício de prestação continuada do governo, que mal dá para manter-se vivos com uma alimentação precária e condições precaríssimas de vida dessas pessoas que já trabalharam, já deram sua vida, já construíram a riqueza desse país. Hoje tem a ausência do Estado e a omissão dos órgãos públicos de saúde no tratamento de uma doença crônica grave e que está em permanente risco de morte. É essa denúncia, senhor presidente, esperando que chegue a avó, aos ouvidos do Ministro da Saúde e de quem mais possa levar a ele esse grave problema naquele Estado, um Estado rico, poderoso, mas só para uma minoria, enquanto a imensa maioria que é responsável pela construção daquela potência de Estado que é São Paulo, quando chegam ao momento crítico de suas vidas, não encontram por parte do Estado aquilo que é a obrigação e dever do Estado, que é atender as necessidades básicas da população, sobretudo em relação ao problema de saúde. Saúde é vida e não respeitar as condições de vida é um crime inaceitável numa sociedade democrática e civilizada como é o nosso país. Era isso, senhor presidente. Preciso e espero providências imediatas do Ministro da Saúde. Muito obrigado.